Pode ter muito choro nos Jogos, mas sempre haverá um sorriso por perto da Mona Lisa. E os quadros em volta, ninguém vai olhar. Não tem Jogos Olímpicos sem emoção, decepção e o choro de quem vê escapar uma medalha. O certo é que em Paris sempre haverá o sorriso da Mona Lisa. Não importa o que aconteça nas quadras ou nos tatames, o mesmo semblante misterioso da esposa do comerciante Florentino, pintado com todo o apuro técnico por Leonardo da Vinci, vai estar na parede do lúter. O quadro pode decepcionar à primeira vista. É menor do que o esperado, um tanto escuro e ainda fica escondido por detrás de um vidro. Fora que é uma luta chegar perto para apreciar os detalhes da tela do mestre renascentista. Mas é parada obrigatória, junto com outras obras do museu. Aliás, é bom olhar em volta. Na mesma sala de Mona Lisa tem umas telas lindas da turma renascentista de Veneza que as pessoas acabam nem admirando. Ah, e há os outros da Vinci para ver também. Tudo fica do lado do Sena. O rio da abertura olímpica, do triatlo e da maratona atlética. Mona Lisa, que nunca deixa de seguir com os olhos quem se põe diante dela, vai continuar sorrindo. Inabalável. Melhor que seja na vitória. Saiba tudo o que acontece fora das arenas e descubra porquê. Mais do que nunca, Paris é uma festa.